Nesta aula, conheceremos a ferramenta Mass Properties, utilizada para analisar as propriedades físicas de peças e montagens. Desta forma, podemos garantir que nosso projeto atenda aos pré-requisitos necessários para sua fabricação. Com o modelo disponibilizado para aula aberto, vamos à aula. A ferramenta Mass Properties é utilizada para fornecer dados sobre a massa dos modelos, permitindo avaliar se o conjunto atende às especificações de projeto e contém as propriedades desejadas conforme os materiais selecionados para o projeto. Sendo assim, ativamos a ferramenta Mass Properties através do menu Tools. Observe que a janela Mass Properties é exibida com as propriedades de massa, volume, centro de gravidade, entre outras. A partir destas informações, podemos desenvolver nosso projeto visando os pré-requisitos solicitados. Muito bem! Aprendemos como acessar as informações de massa do componente. Veremos agora como funciona esta ferramenta em uma montagem. Para iniciar, fechamos a janela Mass Properties e, na sequência, abrimos o arquivo da montagem que encontra-se nos arquivos desta aula. Com a montagem aberta, ativamos a ferramenta Mass Properties através do menu Tools. Observe que na janela do comando é exibida a massa de toda a montagem. Porém, caso desejarmos visualizar as informações de apenas um componente da montagem, basta selecionarmos o item relacionado à montagem na caixa Select Items. E excluir este item pressionando a tecla Delete. Agora, com a caixa Select Items limpa, clicamos no componente desejado na montagem. Neste caso, clicamos no guarda-corpo superior. Na sequência, selecionamos a opção Recalculate. Note que agora são exibidas as informações relacionadas exclusivamente ao componente selecionado. Podemos também selecionar mais de um componente para o cálculo. Veja. Pronto! Temos as informações de massa relacionadas a dois componentes. Parabéns! Aprendemos a utilizar a ferramenta Mass Properties. E assim, finalizamos esta aula, onde aprendemos a utilizar a ferramenta Mass Properties para exibir informações de massa do projeto. Utilize essa ferramenta com frequência em seus projetos. Assim, você garante que o seu produto atende aos pré-requisitos solicitados. E aí Então, vamos só colocar a ferramenta Mass Properties. E aí E aí Obrigado.